Ainda tô recuperando da covardia que você fez Coração tá sentindo a dor da saudade batendo, mas dessa vez Não vou ficar choramingando por quem não merece consideração Eu sei que eu fui só mais uma que você usou da sua coleção E no frio da noite a carência entra sem pedir licença No peito meu coração chora percebendo a sua ausência Eu faço de tudo pra não recair, mas eu percebo que Quanto mais tento resistir, mais aumenta Aumenta a vontade, vontade de ter teu corpo no meu corpo Me fazendo enlouquecer Na suíte gelada, totalmente suada Pelada, pelada Aumenta a vontade, vontade de ter teu corpo no meu corpo Me fazendo enlouquecer Na suíte gelada, totalmente suada Pelada, pelada Na suíte gelada, totalmente suada Pelada Quem vive de orgulho morre de saudar É Gisele Café E no frio da noite a carência entra sem pedir licença No peito meu coração chora percebendo a sua ausência Eu faço de tudo pra não recair, mas eu percebo que Quanto mais tento resistir, mais aumenta Aumenta a vontade, vontade de ter teu corpo no meu corpo Me fazendo enlouquecer Na suíte gelada, totalmente suada Pelada, pelada Aumenta a vontade, vontade de ter teu corpo no meu corpo Me fazendo enlouquecer Na suíte gelada, totalmente suada Pelada, pelada A suíte gelada, totalmente suada Pelada É, você merece Você merece Gisele Café Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta a culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra de vez mal Cê não tem do que cobrar Quando nossa história tava morrendo afogada Cê nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais Esse rolê te encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Bordeiro gelou de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Bordeiro gelou de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história tava morrendo afogada Cê nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais Esse rolê te encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Bordeiro gelou de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez Os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Bordeiro gelou de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Eu era submissa Pra tudo eu pedia permissão O nosso relacionamento O nosso relacionamento Era quase precário e patrão Aí eu fui lavar suas vestes E no bolso a embalagem de jutex Eu fiquei com uma puta vontade de quebrar sua cara Mas vou fazer seu olho inchar Sem sequer te dar um tapa Hoje eu beijo Viro o litro Subo o mês apagando de louca nessa revoada Hoje é minha despedida de casada Faço rodo Na balada aliança Virou abridor de garrafa Hoje é minha despedida de casada Viro o litro Subo o mês apagando de louca nessa revoada Hoje é minha despedida de casada Faço rodo Na balada aliança Virou abridor de garrafa Hoje é minha despedida de casada Aí eu fui lavar suas vestes Vi no bolso uma embalagem de jutex A peste Eu fiquei com uma puta vontade de quebrar sua cara Mas vou fazer seu olho inchar Sem sequer te dar um tapa Hoje eu beijo Viro o litro Subo o mês apagando de louca nessa revoada Hoje é minha despedida de casada Faço rodo Na balada aliança Virou abridor de garrafa Hoje é minha despedida de casada Viro o litro Subo o mês apagando de louca nessa revoada Hoje é minha despedida de casada Faço rodo Na balada aliança Virou abridor de garrafa Hoje é minha despedida de casada E aí Gisele Me conte uma coisa Depois de um troço dois tu ainda quer casar mulher? Só se for pra ter outra despedida de casada E a mulherada toda vai Pra despedida de casada Se for pra ter outra despedida de casada Pra machucar o coração Pra machucar o coração Gisele Capão E com a Dila Pra machucar o coração Fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Se vem me buscar Sua mão contou rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de bem Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Vem com a Diva XLKV Machucar o coração Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de dois dois depois De um ano e pouco Se vem me buscar Sua mão contou rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Se vem me buscar Sua mão contou rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Primeiro Primeiro é a que me trai Casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia Já que todo dia Já que você tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tá terminando com todas as suas partes A que você tem Já que você tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Há quem me traia que é solteira Que você não foi homem de verdade De verdade Tá machucando o coração Gisele e café Vem com a diva Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo Mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te entendo Diz aí Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Há quem me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem ser de verdade Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Já que cê não foi homem de verdade Seu narcisista, seu covarde De verdade Seu narcisista, seu covarde Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foco, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas é sempre assim Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu lado Ela cismou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Eu ver um grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teria o que fazer Aí vai falar o quê? Não tem o que falar 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 Mais um detalhe Não escapou do seu lado Ela cismou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Aquecendo os corações Os maiores paredões do Brasil Vai machucar o coração Gisele Café Eu adoro quando aparece uma notificação sul Na madruga Eu me pego sorrindo pra tela Mas não acho viável É melhor terminar certo Pra gente não começar errado Por que você não chegou primeiro Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio E deixa o seu te amo Me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas e sair andando E deixa o seu te amo me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Na minha vida Eu não tô te dispensando Me esquece por enquanto Por que você não chegou primeiro Quando meu coração ainda tava solteiro Quando não tinha ninguém no meio E deixa o seu te amo me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas e sair andando Deixa o seu te amo me esperando Me dá um tempo pra eu ir me organizando Na minha vida eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Só me esquece por enquanto Aquecendo os corações Gisele Café Vem com a Diva Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu corri pra você Deixa eu viver Se seu amor é pra você Se tudo esfriou Se eu corri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver É a Diva Atualizou Atualizou Bebê Se eu morrer Atualizou Se eu morrer Se eu morrer Se eu morrer Se eu morrer Se tudo esfriou Se eu morrer pra você Se eu morri pra você, deixa eu viver Se o seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se o seu amor acabou, se tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Gisele Luff Atualizou, bebê Gisele Café Vem com a Diva Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Dar os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido É Gisele Café Aquecendo os corações Vem com a Diva Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Dar os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com o tempo perdidos Que estão com o orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido É uma rocha docinha É Gisele Carvalho Vem com a diva 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 Vem com o tempo perdido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto